Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já era quase... Vou escrever um poema aqui pra minha Jozinha. Querida Jo, espero que esteja tudo bem aí, São José do Murundinho. Meu coração por ti bate, feito um caroço de abacate, não. A minha mão por ti geme, como um cavalo que treme, não. Como a Fernanda Paz leme, não. Isso não. Como o sonho de crêmino? Mas tá muito difícil essa rima, gente. Me ajuda aí. Mas que fofo! Que coisa linda, papai! Parecendo um bezerrinho apaixonado. Que coisa mais linda. Fiquei emocionado, sabe? Me deu vontade de chorar mesmo. Era assim que você escrevia as cartas pra mamãe? Era. Meu filho realmente usou um homem à moda antiga. Aliás, até demais. Eu tô aprendendo com você, Ferginal. Eu também aprendo muito com você. Aliás, vim aqui pedir sua ajuda. Eu tô precisando de um terno, porque eu vou fazer um jantar super especial pro Alejandro. E precisava de um terno. Você tem algum pra me prestar? Ali, atrás de você. Ah, já tá pronto. Já tá aqui. Ai, que ótimo. No lúdico, né? Já tá aqui. Que delícia. Posso pegar mesmo? Pode, claro. Se quer, irmão, né? Aliás, você é o hétero com mais bom gosto que eu já vi em toda a minha vida, sabia? Ah, obrigado, filho. Você é rada, papito. Obrigado, tá? Bom, vou voltar aqui. Você não sabe a saudade que sente o seu sidinho. Você é a minha dona e eu sou seu cachorrinho. Ah! Ah! Eu sou seu... Ah! 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 O que é isso, Agnes? Que terminal que a gente nem começou, querido. Foi isso. Olha só. Você pediu e eu tô aqui, meu bem. Hoje eu empurro a corda, fazer ioiô. Vamos brincar de trem de ferro. Vamos fazer dobradinha. Vai ser tudo que você sempre pediu, querido. O que é isso, Agnes? Já falei pra você que eu sou fiel a Jô, mesmo quando ela não tá. Ah, para de graça. O que é isso? Você já foi do Malacobá, que foi do Atraca. Eu te conheço. Todo mundo sabe que você foi da Roda Gira. Que isso? Eu fiquei louco pra entrar no Multishow. Vamos pegar alguém famoso. Agora tá aí pagando o quê? De certinho? De monogâmico? Coisa mais carenta. Se não dá cartucho pra ninguém. Preste atenção, querido. Deixa comigo. Eu vou laçar o seu chifre. Vou fazer você urrar. Você vai laçar nada. Olha, Agnes, eu vou te dizer uma coisa, tá? Você me respeita. Eu sou homem pra casar. Eu também. Fude. Ele quer, ele quer. Eu me dei um sinal. Querido, querido. Querido, querido, querido. Querido, querido. Querido, querido. Querido, querido. Querido, querido. Querido, querido. Coisa. A história é essa de casar. Eu sou lá homem pra casar com a cidade. Que um jovem quer viver na vida. Eu tô essa inteira cabeça que é me obrigar a casar de jeito nenhum. Ô, vestido. Escuta aqui, ó, vestido. Eu não tenho medo de você, não. Tá? Não vou casar com Terezinha de jeito nenhum. Se bem que ela, dentro desse vestido, né, ia ficar uma coisa tão linda. Falando sim com aquela vozinha delicada dela, sabe? Quer casar comigo, Terezinha? Sim, sim, eu te amo, eu te amo. Sim, sim. Ô, Tizinho. Fala sério, ô, Tizinho. Porra, onze temporada me enchendo o saco com isso. Que inferno, cara. Larga esse osso. Dê-me livre, cara chato. Pô, ah, sai fora. Liberta a Terezinha, liberta, liberta meu amor. Ai, já vai tomar uma tequila. Ai, meu amorzinho. Ai, ai. Ai, meu amorzinho. Ai, caralho. Ai, meu amor. Ô, meninas. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só, rosa. Olha só. Olha só, tizinho. Que pouco a哈哈. Vamos lá. Olha só, tizinho.